Das 84 escolas da rede municipal de ensino, somente 20 foram prejudicadas por conta da greve. As demais estão funcionando normalmente. As escolas que estão sendo prejudicadas por conta da paralisação têm adesão ao movimento grevista apenas o pessoal de apoio, só a minoria. Os professores, a direção e todo o corpo pedagógico continuam na ativa. Aqui na escola Mauricília Santana, localizada no polo de assentamento Benfica, a rotina pedagógica continua a mesma. Se a gente for olhar o retrocesso, o retrospecto anterior, a gente não tinha esses reajustes que foram tidos no ano passado e no ano retrasado. Tanto para o professor como para o servidor de apoio. Então nós entendemos coletivamente que não era o momento para a gente fazer greve agora. Até porque nós, enquanto servidores do público, nós temos que pensar nas crianças, na comunidade. Então assim, fazer greve agora não seria, no nosso entendimento, o melhor momento. O prefeito Tião Bocalon, a secretária de educação na Bia Bistene e o secretário adjunto, Paulo Machado, visitaram as escolas que continuam com as atividades normais em solidariedade aos servidores. Na verdade, as escolas não aderiram a esse movimento de greve, porque os professores, os gestores das escolas, eles têm consciência de que essa greve é inoportuna, inadequada para o momento. Ela já vista os grandes benefícios que já foram produzidos para a educação, de modo geral, tanto os professores como o pessoal do apoio. A Marinete é servidora efetiva do município. Ela sabe da importância de cada colaborador para manter as atividades na escola em pleno funcionamento, para que o ano letivo não seja prejudicado. Nós não aderimos não, porque se uma faltar, já faz falta. A creche municipal Iônio Portela também foi visitada pelos gestores. Aqui são cerca de 30 servidores de apoio. A rotina escolar também continua a mesma. Nenhum funcionário de apoio aderiu à pauta grevista. A gente ponderou bastante a questão da criança. A criança que já está adaptada na escola para parar agora. Então, a gente fez o primeiro momento para essa avaliação. O segundo momento foi a questão da alagação que teve. Nós ainda estamos com prejuízo da pandemia. Então, por isso, a escola achou melhor não aderir. O prefeito diz que respeita os servidores que optaram em aderir ao movimento. Mas lembrou que no ano passado foi dado mais de 60% de aumento salarial para esse grupo que está reivindicando agora. A princípio, a secretaria tinha proposto 10 mil para os professores, 5 mil para o pessoal de apoio. Quando eu vi a proposta, falei, não, vamos fazer o seguinte, reduz o professor para 9,500 e bota 7 mil para os nossos trabalhadores de apoio. Porque eles ganham muito pouco. A gente sabe disso. Então, veja, tudo que foi possível fazer para esses trabalhadores de apoio durante a nossa gestão, nós fizemos. Então, é por isso que eu continuo dizendo, olha, nós precisamos ter consciência do que a gente faz se está prejudicando ou não os nossos alunos, as nossas crianças. Nós não podemos prejudicar nossas crianças em função de alguém que quer usar politicamente esse grupo de pessoas.